No conteúdo de hoje vamos falar sobre o padrão Service Instance Per Host. E é um padrão muito legal que ele ajuda a trabalhar com o isolamento dos serviços para garantir não só a escalabilidade, facilitar a escalabilidade, como também ajuda e ajuda muito na manutenabilidade. E neste conteúdo vamos falar não só dos prós, dos contras, da motivação, como sempre, como também vou trazer três diagramas, três exemplos, demonstrando não só a evolução desse padrão, até o modelo atual, como também os prós e contras em cima de cada uma dessas versões. Bacana então? Bora lá! O Service Instance Per Host é um padrão que facilita bastante no isolamento dos serviços. Ele faz com que a gente tenha um serviço bonitinho, isolado, na sua própria infra, tá? Então, basicamente, o padrão é bem simples, é bem conhecido, na verdade, né? Poucas pessoas chamam ele pelo nome, mas consiste basicamente em colocar cada serviço, cada micro serviço, em uma infraestrutura. A gente vai ver como é hoje em dia, né? Colocando em containers, mas também vamos dar uma olhadinha no modelo original. Lá de trás, eu vou dar um spoiler também ali, spoiler não, né? Eu também vou trazer pra vocês um case que eu particularmente idealizei lá no passado, que não deu muito bom, não funcionou tão bem, mas foi um case, né? A gente chegou a implementar essa solução. Bora lá! Por que a gente deve utilizar esse padrão? Assim, a motivação primária dele é fazer com que os serviços sejam implantados na sua própria infraestrutura de uma forma que a gente tenha uma maior manutenabilidade. Então, ele é empacotado e publicado de uma forma totalmente isolada. Falando um pouquinho das forças que esse padrão tem, eu gosto de falar em especial aqui desse ponto, né? De suporte a múltiplas tecnologias, que, assim, é pouco explorado, mas essa era uma das coisas mais fortes que se tinha lá no comecinho da microcomponentização, né? Falava assim, poxa, eu tenho um time que é expert em PHP, outro em Python, outro em .NET, outro em Node. Por que eu não posso usar todo o potencial desse time pra montar uma plataforma de negócios, por exemplo? Um sistema composto de várias tecnologias, extraindo o que tem de melhor em cada uma das tecnologias pra montar uma solução realmente rica, né? Realmente poderosa ali no tocante à tecnologia. Microsserviços veio pra trazer essa possibilidade, né? Orientação a microserviços, a microcomponentes em geral, veio trazer essa possibilidade de você ter inúmeras tecnologias. E quando a gente fala desse padrão especial, né? De colocar tudo o que é necessário pra aquele componente rodar na sua infraestrutura isolada específica, isso possibilita que nós tenhamos instalado, por exemplo, naquele host, né? O Python, né? Vamos supor que o serviço é todo feito em Python. O Python, todas as bibliotecas do Python, ou o .NET no outro host, né? Esse aqui não tem nada de .NET, esse outro tem. Então eu consigo deixar ele configurado bonitinho com tudo o que precisa pra rodar em .NET. No outro, em Python. E por aí vai. E, assim, isso sempre foi um problema, e é, né? Ainda hoje, né? Se você colocar ali na sua máquina várias tecnologias, talvez você tenha um impacto entre uma e outra, né? Isso acontece, beleza? Não é só concorrência de recursos de máquina, mas às vezes até é tecnológico mesmo, tá? Às vezes uma tecnologia usa alguma coisa de outra e vira ali um emaranhado tecnológico, né? Às vezes solta uma pequena dependência na hora da publicação. Então, se você tiver isso isolado, facilita, principalmente no tocante aqui, a múltiplas tecnologias dentro da sua arquitetura. Beleza? Bom, outra coisa que a gente tem aqui de vantagem, de força do nosso padrão, é o controle das nossas instâncias. O que eu estou querendo dizer com isso? Imagina, eu subi um microserviço, esse microserviço está ali rodando em produção, né? Eu consigo controlar quantas instâncias eu tenho dele, se é uma só, se eu tenho várias, se eu preciso ter uma única, de repente, porque aquele microserviço, ele é transnacional, vamos dizer assim, e ele precisa, de repente, ter uma consistência forte em relação a várias requisições que chegam para ele. Talvez, né? Eu já vi, não é muito legal ter isso, mas eu já vi aplicações que tinham esse tipo de dependência, esse tipo de modelo transnacional. E aí, a gente acaba tendo essa vantagem também, nesse nível de controle de instâncias. A gente consegue isolar e controlar, literalmente, cada instância que nós temos ativa, subir, derrubar, quando tiver algum tipo de problema, lentidão. Então, o controle de instâncias é algo que realmente é muito interessante nesse padrão também. Bom, nós temos aqui um outro ponto que, para todo bom arquiteto, a gente sempre fala de acoplamento. Nós temos uma redução drástica aqui no acoplamento. E por que a gente tem redução no acoplamento? É até forçado isso, né? Eu tenho uma infraestrutura com o meu serviço rodando lá dentro. Não tem, se eu quiser ter dependência de outro serviço, putz, eu tenho que forçar muito isso aqui, tem que fazer uma máquina falar com a outra para um serviço falar com o outro e ter uma dependência direta dele. Tudo bem que no banco de dados a história é diferente. Mas, a nível de serviços, para você fazer um serviço falar com o outro, a briga aqui é grande. Você vai ter um trabalho grande para fazer isso. Então, ele força, de certa maneira, a gente a ter os serviços todos desacoplados. Outra coisa que nós temos aqui, e muitos consideram isso aqui o maior ponto forte do padrão, é a escala horizontal e vertical, 100% customizável. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu consigo, de uma forma muito granular, aumentar ou diminuir a infraestrutura de cada componente. Então, eu tenho um microserviço. Esse é o microserviço primário, de vendas. Beleza? Eu consigo colocar várias máquinas, várias instâncias com ele, com infras dedicadas para cada um deles. Poxa, ainda assim, tenho pouco processamento. Beleza? Eu consigo, se for virtualizado, aumentar a capacidade dessas máquinas. Então, eu tenho uma escala, tanto vertical como horizontal. Tanto no volume de máquinas, como no tocante ali, a quantidade de recursos. Beleza? Mais um ponto muito forte aqui, desse padrão. E, por fim, embora se tenham algumas controvérsias, em relação a esse ponto, a gente tem aqui a questão de implantações rápidas para microcomponentes. A controvérsia aqui é, poxa vida, tem que montar uma máquina, configurar essa máquina, essa VMzinha, deixar tudo bonitinho para subir aquele microcomponente. Dá um certo trabalho para isso. Beleza, mas para fazer a publicação, antigamente a gente publicava aplicações inteiras. Então, era script de banco, tudo bem que aqui também deve ir, mas é script de banco, ou migration, mas é script de banco, vai o microcomponente inteiro, vai o front-end, vai tudo, você tem que publicar tudo, não dava para publicar um pedacinho só. E, às vezes, quebrava, e algum código ali que não podia ter ido, um commit que alguém subiu ali sem querer, um detalhe que subiu sem querer, que não tinha sido testado, quebra a aplicação inteira. Antigamente era assim, era um grande problema. Então, além de ser difícil, era burocrático, passava ali por processos super longos ali, de gemude, para fazer avaliação do que estava sendo publicado. Além de tudo isso, ainda subia e muitas vezes tinha problemas, tinha toda uma burocracia, porque era complexo. Nesse caso, você sobe um componente em uma infraestrutura. Então, facilita e isola muito o processo de publicação. facilita, fica mais rápido a publicação e fica isolado. É um pacotinho, é um carinha, só que sobe. Como vocês sabem, existem, hoje em dia, várias vantagens em você subir isso daí, por exemplo, no Kubernetes, em um cluster gerenciado. Independente de ser um Kubernetes, um OpenShift ou qualquer outro, um Docker Storm. Essas tecnologias, elas ajudam demais na aplicação desse padrão aqui. Tá? Bom, vamos lá. Vamos avançar então. Agora eu vou demonstrar para vocês como esse padrão é aplicado, e como que ele funciona em geral. A gente, como sempre, utiliza aqui MDL, MDL2 aqui. Temos um monte de black box aqui. E vamos lá, vamos explicar esse desenho, como que ele foi estruturado. Nós temos aqui uma tier de database, que é a nossa tier onde eu tenho o meu micro database aqui. Diga-se de passagem, boas práticas aqui de microservices, de cara. É importante que tenhamos micro databases. E mais um ponto importante. É fundamental, vital, que ele seja uma tier separada. Não que ele fique no Docker ali, ou que ele fique na mesma VM, tinha quem defendia isso antigamente, na mesma VM onde está rodando o meu microserviço. Isso não é bom, tá? A não ser que seja uma ferramenta de cache, alguma coisa assim. Por quê? O ferramental aqui que vai ter a virtualização, ele provavelmente vai escalar, vai mudar para maior, para menor a capacidade da máquina. E isso vai impactar diretamente na inteligência do banco de dados. Então, principalmente se estivermos falando aqui de Docker, de Kubernetes, você botar esse carinha aqui, uma VM, desculpa, um pod ali, um Docker, com um database lá dentro, putz, isso é super complicado. Porque o banco de dados ele coleta estatísticas, tá? Então ele avalia, por exemplo, como é fazer um select, agrupar informações de uma tabela, de outra, de outra, fazer a união, intersecção dos dados ali para retornar. Ele faz um cálculo, né? De qual índice ele utiliza, enfim, de qual padrão de algoritmo que ele vai utilizar ali para fazer essa união, essa intersecção de dados, enfim, dependendo da operação SQL que está sendo executada. Então ele faz tudo isso, e isso é em milésimos de segundo, usando informações de inteligência que ele tem de consumo de memória, de consumo de processamento. Só que essas informações elas são dadas com base em uma infraestrutura estática, tá? Com tamanho pré-definido. Se esse tamanho muda, essa inteligência toda é perdida. Ele tem que refazer isso daí. E leva tempo até, né, um sistema grande ali com muitas queries ganhar essa inteligência de novo. Agora, quando é um micro database, e você está falando ali de uma ferramenta de repente NoSQL, a história muda um pouquinho, mas ainda assim a gente continua tendo alguns problemas, tá? Dessa infraestrutura variável. Por isso que é sempre recomendável você ter uma infraestrutura fixa para a camada de dados. Sempre, tá? Não é recomendável você colocar esse carinha aqui nem dentro, né, dessa mesma infra aqui, e nem dentro de um container, vamos assim dizer, tá? Bom, então o que temos aqui nesse desenho? Temos aqui uma VM, né, uma camada de VMs. Nessa camada de VMs eu tenho aqui uma virtual machine e dentro dela eu tenho publicado tudo o que eu preciso, ó. Eu tenho aqui N tecnologias, Express, Node, eu tenho, vamos supor que isso aqui seja uma aplicação, um microserviço em Node. Poderia ser em Python, poderia ser, enfim, em .NET. Eu já vou ter tudo instalado aqui dentro, né, as tecnologias que vão ser utilizadas pelo meu microserviço e eu vou ter meu microserviço também tudo publicado aqui dentro dessa VM e ela tem essa relação com o database. Então são duas tiers aqui e isso compõe o meu microserviço. Qual que é a grande desvantagem desse desenho? Esse aqui foi o original, tá? Lá atrás, no comecinho, quando esse padrão surgiu, não se tinha, né, se tinha somente VMs, não existia ainda Docker, não existia nada assim. Então nessa época era VM. Você tinha que criar uma VM e colocar um microcomponente ali dentro. Isso aqui custava muito caro. Então por isso praticamente ninguém seguiu, né, com esse padrão na época que ele foi proposto lá no comecinho. Era muito caro. Alguns tentaram, né, alguns chegaram até a implementar, mas é praticamente inviável, principalmente se você for aplicar orientação microserviços certinho, né, colocar ali centenas de microserviços, às vezes até milhares. Imagina, são centenas ou milhares de VMs, cada uma ali. Em muitas empresas nessa época, né, era comum ter um Windows Server ali ou de você precisava ter a licença do Windows Server. Tem até hoje quem usa muito Linux Red Hat licenciado, né, muito comum, na verdade. E Windows também, né, os dois universos de server, né, é muito comum. O problema é que o licenciamento hoje em dia é muito mais tranquilo, né, na virtualização, mas na época desse padrão, não, né, praticamente estava no comecinho, né, era muito alto o valor do licenciamento, mesmo em VMs. Então, isso inviabilizava também a aplicação desse padrão, tá? Bom, tivemos um avanço aqui, logo depois, onde surgiu o Docker, né, e isso facilitou muito a aplicação do padrão, né, começou a viabilizar a aplicação desse padrão. Por quê? Eu tinha uma única VM, e essa VM, eu tinha o reuso do sistema operacional dela, logicamente, esse sistema operacional tinha que ser Linux, né, não existia, hoje já existe, né, container pro Windows, embora, acho que eu vi uma aplicação só que usou, é raro, né, eu pelo menos não vi, caso você tenha visto aí, deixa nos comentários aqui embaixo, depois participe aí quem estiver na aula com a gente, falando do, de aplicações de container Windows, né, eu particularmente vi em uma única aplicação, mas era muito comum, né, no começo Linux, né, distros Linux, e aí, o que que acontecia? A gente reutilizava o kernel do nosso, do nosso sistema operacional aqui, né, colocando um container pra rodar em cima dele, mas ele isolava todo o restante, então tinha um isolamento, né, e é assim que funciona, na verdade, um container, né, ele isola totalmente a, a, o, o corda, do que vai, o corda não, né, o que vai rodar ali, né, um espaço onde eu vou ter todo o meu ecossistema rodando, é como se ele fosse uma máquina virtual, né, é uma micro virtualização, um container, então é como se fosse uma máquina virtual, só que ela utiliza o mesmo core do sistema operacional onde ela está rodando, então eu tinha o ganho aqui de não precisar fazer ali a instalação do Linux inteiro, né, e de tudo mais ali para fazer o container subir ou qualquer outra coisa relacionada à tecnologia, e era possível fazer uma instalação limpa ali do, 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 do .NET, do Node, do que quer que fosse, o .NET nessa época não tinha ainda para Linux, mas do que quer que fosse, né, era possível você instalar de uma forma totalmente isolada, uma versão específica dentro desse carinha, então facilitou muito, né, eu consigo colocar aqui a distro certa, né, a distro que eu estaria utilizando do Linux aqui no caso, a versão certa do Node, do Express, de todos os pacotes ali, PM2, etc, que eu fosse utilizar, colocava dentro do container, né, e publicava meu micro serviço lá, e pronto, eu tenho a minha micro componentização isolada em uma única instância, né, isso facilita demais a vida, o Docker em geral, né, ele facilita muito a vida quando o assunto é aplicação desse padrão, tá, isolar os micro serviços, exatamente, né, ter uma infraestrutura bonitinha, isolada para ele, né, é, bom, então falando um pouquinho dos problemas que a gente tem nesse modelo, né, por que que surgiu o Kubernetes depois, porque na aplicação desse padrão, o que que acaba acontecendo? Nós temos aqui um universo de VMs, né, e eu tenho que configurar cada uma dessas VMs com a minha Docker Engine ali, para poder fazer, rodar toda a minha aplicação aqui dentro, então quando eu perdia, tudo bem, né, tem técnicas e técnicas só evoluindo isso também, de espelhamento de imagem, né, para, de disaster recovers, cair, né, subir em uma outra máquina, no modelo on cloud também, ter um dump inteirinho da máquina inteira, né, restaurar a máquina inteira, tudo isso facilitou muito a vida, mas mesmo assim, a gente ainda tinha o problema da disponibilidade, que é uma das vantagens desse padrão, porque caiu ali a máquina inteira, né, ficou, enfim, obsoleta ali a versão, pô, perdi tudo, né, deu um problema na versão do sistema operacional, né, não ficou obsoleto, falei errado, mas deu um problema aqui na nossa distro, né, ou na tecnologia implantada, o que que vai acontecer aqui? A gente vai perder tudo, né, perde a máquina inteira, tem que restaurar ela, normalmente isso é manual, né, e eu vou ter um tempo aqui de indisponibilidade, de tudo isso aqui, fica tudo fora, então, essa aqui acaba sendo a grande dor de aplicar esse padrão, ele é mais econômico, né, do que o, utilizando, por exemplo, um Kubernetes, né, porque eu não tenho toda aquela infraestrutura, toda aquela configuração, mas, eu acabo tendo a dor da indisponibilidade ainda, né, presente, então, acabava ficando também, em alguns casos aí, inviável o uso, né, não ficou tão popular assim, no comecinho foi uma febre, mas esses problemas começaram a aparecer, né, bom, por fim aqui nós temos um último modelo, né, que é o nosso modelo vigente, onde nós temos um orquestrador de containers, nesse caso aqui, do nosso exemplo, é o Kubernetes, né, poderíamos ter aqui um OpenShift, como a gente falou, qualquer outra tecnologia, né, eu tenho esse carinha aqui, dentro dele nós temos o conceito de pods, né, que não necessariamente são containers, né, mas a ideia do pod é, é uma micro virtualização aqui dentro do meu, é, do meu orquestrador de containers, né, aí nós temos aqui, a, o conceito do pod, né, esse pod, ele tem aqui dentro um container, né, uma imagem docker, ou uma imagem, é, enfim, de container de alguma tecnologia, tá, associada a, e nós temos aqui a publicação do nosso microserviço, de todo o nosso componente, nosso ferramental aqui, né, pra fazer a nossa aplicação rodar, tudo aqui dentro do container, igual os outros desenhos, né, de novo aqui, o importante é que a gente tenha o database separado, fora do nosso cluster, tá vendo, a gente não tem essa ligação aqui, né, separado, e, essa comunicação, ela, é importante que ela seja controlada também, né, isso aqui não fica aberto, tem que tomar cuidado com isso também, de não deixar, já vi, né, problemas relacionados a isso, precisar expor ali o database, e acabar expondo até pra internet, uma vulnerabilidade imensa ali, de acesso, né, no nosso database. Bom, esse controle é importante ser feito, né, e, voltando aqui no nosso ponto do Kubernetes, a grande vantagem aqui, é que ele vai trabalhar com várias máquinas por trás, ele vai ter o cluster de Kubernetes, né, são vários nós, várias máquinas rodando, essas máquinas, suportam, sustentam todos os pods, de forma que isso aqui fica muito resiliente, né, ele orquestra, ele tem a inteligência de, por exemplo, cair um nó inteiro, ele continua trabalhando com os outros nós, com as outras VMs, né, ele continua operando, então, eu não tenho a dor de ter indisponibilidade por um problema de VM, né, de imagem, de sistema operacional, manutenção de sistema operacional, nada disso. também não tenho dores para fazer a publicação, porque, de repente, eu tenho um pod aqui que fica em stand-by, subo a aplicação num pod novo, né, deixo, derrubo esses outros aqui, derrubo um, subo no novo, e vou substituindo até, né, ter todos os pods substituídos pela versão nova, pela versão corrigida, de repente, de um serviço. Então, eu tenho uma resiliência muito grande, e praticamente zero downtime, né, praticamente zero indisponibilidade, na minha mudança de versões. Aí eu tenho as grandes vantagens, né, da aplicação desse padrão. Qual que é a grande dor que a gente vê hoje no mercado, né? Quando eu não tenho desenhado a minha arquitetura, quando eu não tenho definida certinho a minha arquitetura, como que vai ser publicado, onde vai ser publicado cada componente, e não tenho padrões ali de arquitetura para, por exemplo, criação de um microserviço, acaba-se tendo disfunções. Eu acabo tendo microserviços com muitas funcionalidades, né, que foge ali até do single responsibility, e aí ele já não é mais um microserviço, né, ele já começa a virar um macroserviço ali, um super serviço. E a gente não tem mais os ganhos, né, desse isolamento, principalmente do zero acoplamento, porque o acoplamento está dentro do pod, dentro do próprio serviço. Então, a ideia aqui, né, é ter um bom design também de aplicação, né, um bom design de software aqui, uma segmentação certinha da responsabilidade dos componentes, e aí sim aplicar esse padrão. Aí a gente extrai o potencial desse padrão, tá? Algumas dicas extras aqui. Eu gosto muito de trabalhar com imagens aqui dentro, né, imagens de container, que já tenham tudo o que precisa para o meu serviço rodar. Então, eu já gosto de preparar ali uma imagem, né, com a versão do sistema operacional, se eu tenho o framework, já deixei ele instalado, né, se eu tenho, enfim, two kits, coisas ali que eu vou precisar na minha aplicação, já deixa tudo instalado, tudo configurado, né, permissões, certificados, tudo o que precisa, já deixa certinho. Tudo bem que certificados a nível de boas práticas, né, é legal você colocar fora da imagem, mas, enfim, tudo o que é necessário para a sua aplicação rodar, você já deixa bonitinho ali na imagem, eu deixo uma imagem pré-pronta, né, homogênea ali para toda a sua arquitetura. Isso é bem importante que vai facilitar a vida, vai facilitar em testes unitários, vai facilitar em muitas coisas. Então, é bem importante, tá, seguir de uma maneira, não com a última versão, né, eu vejo as pessoas colocando às vezes ali, a última versão de uma determinada distro Linux, né, sempre a latest, né, isso vai fazer com que eu tenha indisponibilidade, tá, ou problemas ali de instabilidade da distro, né, isso pode gerar indisponibilidade no seu sistema também e começa a comprometer a tua aplicação. Dá trabalho trabalhar com microcomponentização. Quando você escolhe esse caminho, é importante ter em mente que você vai ter essas dores, né, tem mais componentes para gerir e para manter, tá, então licenciamento e tudo mais. essas preocupações, elas são rotina na vida de um arquiteto, principalmente em uma aplicação microcomponentizada, tá. Beleza? Bom, tinha falado que ia dividir com vocês uma situação do passado minha, né, onde eu comecei a aplicar microcomponentização, esse padrão, na verdade, né, com microcomponentização, foi o primeiro projeto, a gente colocou esse negócio, não tinha como dividir em VMs, a gente até queria, mas a empresa não bancou, não deixou, né, o que a gente fez? A gente criou instâncias, sites, na verdade, não eram nem instâncias, a gente criou sites no IS, então tinha uma máquina com Windows Server instalada, com IS, a gente criou vários sites lá dentro, cada site tinha um microserviço instalado, era para aplicar esse padrão aqui, eu já discutia, eu discutia não, eu participava das discussões do grupo lá de MDA, que estava o Chris Richards, eu sou a galera, eu era só mais um, tinha uns zilhões de pessoas ali dentro, quem discutia mesmo eram esses caras, mas a gente ficava ali de ouvinte, nesses grupos de discussão de arquitetura, que tem até hoje, tipicamente no Reddit, e lá era engraçado que você via muita discussão em cima de aplicação do padrão, como que aplica, como que não aplica, a gente anotava, falava, vou tentar usar isso aqui, e teve um que aplicou desse jeito, eu falei, bom, já que não dá para colocar o modo VM, vamos criar instâncias, de IS, igual o cara fez lá, eu não lembro mais quem tinha feito isso, não lembro se foi o Scott Gu, acho que foi o Scott que fez, eu segui a ideia, fui lá e criei várias instâncias de IS, e a gente instalou em cada uma um microserviço, funcionou? Funcionou, mas só que não ficou com a performance que a gente queria, era muito lento, esse negócio de um serviço chamar o outro para orquestração, para coreografia, nem tinha fila direito nessa época, era meio caótico, então a aplicação acabou ficando muito lenta e a gente acabou descontinuando essa versão da aplicação, era um e-commerce, mas foi interessante que como era nessa época a gente apoiou muito e por isso que um padrão como esse demorou até ter tecnologia para ele ser aplicável, engatinhou muito, a gente tomou muita bomba ali, muita pancada de diretor que falava, pô, você falou que ia ser um negócio inovador e não ficou legal, pois é, mas a gente não teve espaço para fazer uma POC, mas acreditávamos que ia funcionar, não funcionou, então também é um padrão que requer alguns cuidados, ele tem alguns drawbacks aí. Falando de benefícios do padrão, nós temos aqui como principal na minha visão, que eu estou dividindo literalmente a minha visão para muitas pessoas, a principal vantagem é a escalabilidade, ele foi criado meio que para isso, mas na minha visão a principal vantagem que não deixa de ser também uma grande vantagem em geral é a manutenabilidade unitária. O que eu estou querendo dizer com isso? Como ele isola o nosso microcomponente de forma muito forte, ele força a gente a ter o microcomponente ali isolado, nós acabamos tendo também a necessidade de testar de uma forma unitária, de pensar em testes de uma forma unitária, então isso reforça a ideia de TDD, por exemplo, da aplicação de TDD e não só de TDD, mesmo que você não faça ali os métodos de teste, mas reforça você a pensar no micro, em cada pequeno componente de uma forma isolada. Então, ao aplicar esse padrão, você tem esse ganho, mesmo que seja conceitual, na cabeça ali do desenvolvedor que está implementando, mas se tem isso, poxa, eu não consigo consumir outro serviço diretamente, para fazer isso eu preciso pensar aqui em Leste Oeste, talvez usar um Lightweight USB como um Kong, por exemplo, não é uma coisa tão trivial assim, e se não está desenhado na arquitetura, começa a quebrar a arquitetura que foi definida, então começa a ter muitos problemas, isso faz com que unitariamente eu tenha não só mais aplicação de boas práticas, como também uma manutenabilidade melhor, eu tenho a versão do que eu vou usar aqui, publicar, de cada componente, de cada biblioteca, então eu tenho tudo isoladinho, eu tenho tudo controlado, então isso melhora a manutenabilidade unitária, não geral, geral quando a gente fala de integração com outros componentes a gente aumenta a complexidade, o que pode dificultar a manutenabilidade também, mas unitariamente falando, e na aplicação de boas práticas, esse padrão é top, para mim é onde a gente mais tem ganhos, por que eu não falo que escalabilidade, embora seja, escalabilidade está aqui, e muita gente fala que é a principal, por que eu não falo que ela é principal? Porque tem outras formas de você escalar a sua aplicação, escalar seus componentes, isso daí era comum até com arquiteturas monolíticas, você tinha ali arquiteturas todas modulares, e você conseguia ainda assim escalar essas aplicações sem grandes dificuldades, dava para fazer escala horizontal e vertical, serviços ali que eram stateless, isso já era comum há muito tempo, então, eu não vejo essa como a principal vantagem, embora a gente tenha, e a escalabilidade aqui a gente consegue levar ela para outro patamar, porque eu consigo escalar cada componente, não escalar a aplicação inteira, pô, escalo só esse aqui, só ele que tem um consumo alto, o restante é tudo tranquilo, então beleza, deixo tudo com infra baixa e só aquele eu aumento, o único problema é que quando falava-se de VM, VMs, a gente tinha cada VM ali com custo muito alto, então não se tinha esse ganho de escalar gradativamente, granularmente, de uma forma que só aquele serviço que precisa ter a elasticidade ali, aumentar o tamanho dele quando fosse necessário, beleza? Bom, outra vantagem grande que nós temos é a disponibilidade, literalmente, a gente tem maior disponibilidade, principalmente com orquestrador de containers, com Docker a gente já tem, era possível fazer isso até usando PM2 já era possível, mas a gente tem efetivamente maior disponibilidade, menos downtime, e isolamento, como a gente já falou, o acoplamento ele vai pela metade aqui, ou pelo menos se torna difícil de você acoplar a sua aplicação, principalmente com outras componentes, então a gente tem um isolamento muito bom, e a gente eleva também a segurança, uma vez que eu consigo ter um controle não só do meu componente, como eu posso falar, não, beleza, ninguém com essa porta aqui é acessível fora da minha rede, eu consigo ter um controle maior de segurança, o próprio cluster de Kubernetes já vai te possibilitar muitas funcionalidades ali no tocante de segurança, quem entra, pede entrada de saída, porta que você possibilita abrir, até para micro serviço de repente de exclusão, eu já desenhei arquiteturas assim, era bem interessante, você tinha um controle, quem pode excluir? Então tinha determinado token que passava por um barramento ali de segurança, que validava aquele token, IDP, aí ele dava permissão ou não para ele executar ou não um determinado micro serviço, passava ali de repente por token, por tortango, e habilitava ou desabilitava aquela funcionalidade de acordo com a permissão e com o ambiente que aquele token estava tentando acessar. De acordo com isso, aquele micro serviço deixava ou não fazer uma exclusão, por exemplo. Então um delete ali, uma operação de delete, era totalmente proibida por todo mundo, só quem podia, de repente, era um token que tinha aquele nível de permissão. Caso contrário, era uma deleção lógica. Enfim, ficou bem legal isso também. Então a gente tem tudo isso de benefícios com a aplicação desse padrão. E de pontos negativos, vamos lá, que também existem, nós temos aqui que aumenta expressivamente, expressivamente a complexidade. Aumenta mesmo. Quem falar que não aumenta está mentindo. Ou não sabe que não trabalhou com outros modelos arquiteturais. Aumenta. Você vai ter ali uma complexidade gigantesca pra você tanto pensar em manter ali a versão do sistema operacional, do Docker ali que está rodando, desculpa, da imagem que está rodando no teu Docker, ou da imagem que está rodando na sua VM. Enfim, você vai ter essa complexidade, você vai ter o como publicar as instruções de montagem de ambiente na publicação de variáveis de ambiente e por aí vai. A gente tem esses pontos de complexidade elevados. Beleza? O que mais? A gente tem o custo isso aqui é mais alto, né? Então, paga-se aí o preço da alta disponibilidade e de novo, anotem aí, lembrem-se sempre disso. Se você não precisa de alta disponibilidade, nem de alta escalabilidade, não tem questões de escalabilidade e de disponibilidade, essas duas coisas, uma delas pelo menos, sendo um dos seus RAs mais importantes da sua aplicação, microcomponentização certamente não é pra você. A grande vantagem dela é essa. Não é moda, não é porque todo mundo está usando, não vai nessa. A microcomponentização ela traz desafios grandes, conhecimento de padrões, senão você vai fazer caquinha, conhecimento e domínio de várias tecnologias, como, por exemplo, orquestração de containers, os padrões para você garantir o uso correto dessas tecnologias, não só arquiteturais, mas também padrões tecnológicos para aplicação e uso das tecnologias. Então, tem vários pontos aí que aumentam a complexidade, que precisam de mais know-how técnico dentro dessa casa ali para desenvolver. Então, assim, toma cuidado com microcomponentização. É legal pra caramba. É a minha arquitetura favorita, é o que tem de vigente no mercado hoje, mas não é pra tudo. Eu já tenho clientes atuais meus aqui na ARC que a gente não recomenda, porque não faz sentido pra ele microcomponentização. Isso aí ia custar mais caro, ia demorar mais pra desenvolver, ia custar mais pra manter, pra evoluir e tudo mais. Então, o custo é muito elevado nesse modelo, e os testes integrados também acabam sendo um desafio. Porque, imagina o seguinte, eu tenho um único microserviço rodando ali, eu consigo fazer o teste unitário dele, beleza. E pra fazer isso aqui, rodar tudo na máquina de um desenvolvedor, pra ele fazer um teste de cabo a rabo, pra disponibilizar pra QA, beleza, eu tenho que montar o ambiente inteiro de QA ali, o ambiente de desenvolvimento pra dar nas mãos deles ali, pra eles conseguirem fazer o teste de cabo a rabo. Mas e pra onde deve fazer um troubleshooting? Já não é uma coisa tão simples. você precisa começar a pensar, por exemplo, em feature toggles, pra fazer esse serviço subir só na máquina dele, mas apontar pro ambiente de dev, pra conseguir começar o processo lá em um ambiente, por exemplo, e terminar aqui na máquina dele. Ou começar aqui pela máquina dele, emulado, de repente, por uma telinha, que chama vários outros serviços lá do ambiente de dev, e em um determinado momento ele vai apontar, depois de executar alguns processos, pra esse microserviço que ele tá implementando aqui. e isso vai fazer com que a gente consiga ter esse teste unitário acontecendo, teste unitário não, é um teste de integração com vários outros componentes. Mas olha o desafio, tem que ter feature toggle, tem que ter um ambiente casado, você tem que mudar todas as configurações ali pra apontar pro ambiente de dev, aliás, pro serviço aqui que tá implementado, e pro ambiente de dev, o casamento das duas coisas. Então, o desafio é grande, aumenta a complexidade, como eu falei, é possível, tem sempre um meio ali pra você fazer isso, mas aumenta a complexidade. a complexidade. A constituency, a complexidade, a complexidade, a complexidade, a complexidade, e para você fazer isso, pode ter fevereiro. Obrigado.